Olá, eu sou a Renata, eu sou nutricionista do Ambulatório de Fibrose Cística da UICAMP. Estou aqui para mais um vídeo sobre as recomendações nutricionais referentes ao conteúdo da nossa diretriz brasileira de nutrição e fibrosa cística. Hoje eu converso mais uma vez com a Juliana Mauri, que é nutricionista, mestre e doutora pela Unifesp, nutricionista do Ambulatório de Fibrose Cística da Unifesp também, com uma vasta experiência com esses pacientes. E hoje a gente vai falar sobre as recomendações dos micronutrientes. Obrigada, Juliana, mais uma vez pela participação. Obrigada. Prazer estar aqui. E vamos lá, vamos começar pelo sódio, que é o micronutriente aí, pensando nos minerais que a gente mais precisa dar atenção, né? Como é que é a recomendação de sódio para os pacientes com fibrosa cística? Então, Renata, quando a gente pensa em sódio, a nossa maior preocupação são com os lactantes, né? Que são crianças, né? Bebês que têm uma tendência maior de desidratar muito rápido. Então, a gente faz uma recomendação aí de 3 a 3.5 megs por quilo, né? E a gente, de uma forma prática, também pede para a família, para os cuidadores colocarem sal em todas as refeições, aumentarem. Aqui na Unifesp, a gente tem uma estratégia, assim, não sei muito explicar, mas a gente faz isso há muito tempo, porque é pedir para a família colocar, sabe a tampa de caneta, bique? Aqui. A gente pede para eles, só para eles terem uma ideia, porque dá um pouquinho mais de sal, né? Do que a gente pediria para adicionar no dia a dia da população normal, da recomendação diária, que dá um pouco mais da quantidade. Então, a gente pede para eles adicionarem essa tampinha de caneta, bique em todas as refeições. Para os lactantes também tem que ser na mamadeira, parece estranho, gente, mas é super necessário essa recomendação a mais, né? E, Renato, o tipo de sal é o normal, né? Não precisa de light, né? Porque acaba não tendo a quantidade necessária, ideal para a fibrose cística, para a gente conseguir, então, fazer essa reposição. Então, qualquer situação que o paciente, a criança, aí já pensando nessa adolescente, cause excessiva sudorese, então uma atividade física mais intensa, uma desidratação, um vômito, uma diarreia, a gente pede para aumentar a quantidade mesmo na própria refeição. Então, para crianças, adolescentes e adultos no dia a dia. Então, já é suficiente. Então, bebezinho que acaba sendo um ponto de preocupação maior no nosso dia a dia. Isso. E acho que, né, adicionar alimentos que naturalmente contenham mais sódio, né? Então, às vezes eu sugiro acrescentar a azeitona, decontar palmito em alguma preparação. Para os lactantes que estão em aleitamento em matéria exclusiva, para a gente evitar, né, confusão de vigo, para não oferecer na mamadeira. Eu tenho o hábito, né, de orientar a usar a água com sal na seringuinha, né? E a gente coloca no cantinho, assim, da bruxa de sominha. Eles acabam conseguindo fazer esse consumo, ou às vezes uma colherzinha mesmo, né? Para a gente garantir que eles recebam a quantidade de sódio necessária. Isso que você comentou é muito interessante. Sobre o sal light, né? Porque o sal é um elemento aí que a gente tem por costume ou um bumbi que faz mal, né? Então, a gente não pode ter excesso de sal. De repente, é um bebezinho e a gente pede para as famílias colocarem sal na mamadeira, darem sal numa seringa. E eu já tive uma família que voltou num segundo atendimento e ficou muito preocupada em relação a ter que usar o sal e comprou o sal light. E aí, a gente tem uma redução importante aí de sódio, né? Nesse tipo de sal e não atinge a recomendação. Então, a gente precisa ficar atento aí às práticas, né? Das famílias que a gente acompanha, porque as crianças desidratam, ficam bem apetite, né? Quando estão com baixa de sódio aí. E a gente precisa garantir que eles fiquem bem realmente. Só para o sal, né? A gente fala, de uma forma geral, é da hipertensão. Pode dar um monte de doença cardiovascular e na fibra. A gente precisa acrescentar. Acho que a família fica pensando nisso. Caramba, mas o sal e o excesso não vai prejudicar lá na frente, né? Meu filho. Você vai ter uma pergunta da doença. Então, acho que essas orientações são super importantes para a família, para seguir certinho o tratamento. Sim, com certeza. E a gente tem alguns outros minerais aí para a gente ficar atentos, né? Você gostaria de comentar sobre algum deles em específico? Então, tem alguns minerais que são importantes, né? A gente tem o ferro, o cálcio, o zinco, o magnésio, o selênio. Então, esses nutrientes, né? Eles são importantes no sentido de, assim, a quantidade é igual para a população geral, né, Renata? Só que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha prática clínica. Eu tenho muita dificuldade de algumas crianças atingirem a recombração de cálcio. É fácil atingir? É, tem alimentos, né? Leite, laticínios, queijos que a gente atinge. Mas tem a intolerância ou aversão. Então, a gente, às vezes, não pode bobear na fibrose. A gente tem que ter intervenção rápida e precoce. Então, se você vê que essa criança com uma evolução das suas orientações, passa uma, duas consultas, ela não consegue. Às vezes, eu preciso fazer uma suplementação. E, em conjunto, eu vejo com os exames, sempre óbvio, bioquímica é super importante ver a dosagem sérica também que auxilia, né? Então, a gente tem dois olhares. Tanto para alimentação, então, faço o recordatório alimentar ou de alimentar habitual para enxergar se o paciente está consumindo esses nutrientes de uma forma certa, que é, tipo, segundo as DRIs, é a quantidade igual. Se eu vejo ali que tem uma deficiência, eu dou uma chance, dou uma orientação. Então, aumenta, né? Tem esses alimentos ricos em cálcio, esses ricos em ferro. Então, eu dou essas orientações para eles práticas. Se eu vejo que não dá certo, se a gente faz o exame e vê a deficiência, aí precisa suplementar. Mas aí é individual, né? Não tem uma dosagem recomendada para a fibrose desses nutrientes. Sobre o cálcio, eu já tive alguns casos, mais de um, realmente, sobre as famílias que optam, que têm dúvida, né? Que querem retirar o consumo de leite, porque a gente tem aí as notícias, tem algumas informações sobre piora de sintoma respiratório com o consumo do leite, né? E aí a gente fala de uma doença que favorece, né? Que acontece com muita frequência do acometimento pulmonar. E as famílias buscando essa retirada para tentar uma melhora aí de sintomas, né? Então, acho que cabe a gente levar a informação aí, reforçar a importância, perguntar sobre o consumo, né? Entender o porquê não consome, é uma versão, é porque... É polêmico, né, Renato, o cálcio. É, né? As melhores fontes vão ser os lácteos, as melhores fontes de entradas em cálcio. Então, a gente precisa ficar atento, né? Até esse tipo de informação que a família recebe. É, acho que o ferro, né, também é bastante importante, de um modo geral. Como é que você tem lidado aí com esse micronutriente? Com o ferro, a gente acaba orientando bastante o consumo das carnes. Porque, assim, a questão do ferro tem muita absorção, né? Do ferro M e do ferro não M. Então, a gente tenta orientar o ferro M, que são os alimentos das carnes, né? Que provém desses alimentos, tem uma alta absorção. Então, tem uma alta biodisponibilidade, então é muito melhor. Só que, acredite se quiser, Renato, tenho crianças que estão veganas, né? Então, chegando à adolescência, elas começam, acho que é relevante falar isso aqui, porque elas acabam consumindo muito mais fontes de ferro não M, que tem uma baixa de biodisponibilidade. Aí, nesses casos de crianças que consomem mais vegetais adolescentes, e tem uma restrição à carnes, por exemplo, eu faço orientações que possam aumentar essa biodisponibilidade. Então, por exemplo, eu forto vitamina C depois das refeições, uma fruta rica, porque isso vai ajudar na absorção melhor de ferro. Então, a gente faz estratégias, né? Então, às vezes, o feijão, né? Que tem alguns fatores antinutricionais. A gente fala pra deixar de molho, né? Pra ter uma absorção melhor. Então, eu faço essas estratégias no dia a dia. É desafiador. O ferro também, eu acho ele muito desafiador, porque a notícia tá aí hoje pra todo mundo. Então, essa questão da carne, das crianças verem vídeos e não querem mais consumir. Então, a gente tem que explicar pra família. Eu acho que tem que respeitar a opinião deles, mas tem que dar uma orientação assertiva. Porém, é desafiador. Não, com certeza. E é lembrar que ferro, né? É a deficiência de mineral mais frequente na nossa população. Sim. Então, independente do paciente com fibrosis cístico ou não, a gente já fica em alerta, principalmente pras crianças aí. E aí, em situações, né? Quando não tem o consumo das melhores fontes, a gente precisa fazer uma adaptação assertiva. E o monitoramento, acho que ele também é muito importante. Perfeito. Como eu contou, né? Fazer os exames, monitorar esses níveis, avaliar a necessidade de uma reposição, lembrar que quando a gente tem deficiência nutricional, a gente verifica no exame taxas ali que não são adequadas, dificilmente a gente recupera com o alimento seu, né? A gente vai precisar fazer uma reposição pra depois fazer a manutenção via alimento. Então, monitorar, né, assim, acho que é uma chave importante aí pra gente também, né? Uma ferramenta de trabalho bastante importante. Eu acho que um dos objetivos mais importantes na fibrose, tem vários, né? Que é acompanhar a evolução poderestatural do paciente, intervir precocemente, né? E é monitoramento. Acho que o monitoramento é um dos objetivos mais importantes. A gente tá falando tanto de monitorar, né? Tem que monitorar esse paciente. Não tem jeito, gente. Tem que fazer exame, tem que fazer recordatório, tem que avaliar a criança, né? Tem que fazer avaliação nutricional. Acho que, de uma forma geral, tem que monitorar. Com certeza. E aí, vamos pras vitaminas lipossolúveis, né? Ninguém melhor que você pra falar sobre o tema do seu doutorado. Conta pra gente sobre as recomendações, as vitaminas lipossolúveis, como é que a gente lida com essa recomendação na prática. Então, as vitaminas lipossolúveis é uma quantidade bem alta. Eu diria que até ultrapassa o L. Então, é válido lembrar aqui que nós profissionais nutricionistas não podemos prescrever explementação quando ultrapassa o L. Então, normalmente, é o médico que faz. A gente pode auxiliar o médico, né? Orientar, discutir, é válido. Mas, se passa o L, a gente não pode. Mas, passa. A gente, praticamente, a dose dobrada. É uma dose muito alta de quantidade, tanto de vitamina A, D e K. Então, é essencial todos os pacientes insuficientes pancreáticos, por conta da má absorção de vitaminas lipossolúveis, eles vão precisar, obrigatoriamente, fazer suplementação de vitaminas lipossolúveis, tá? Assim, o monitoramento também é super importante. Então, o paciente insuficiente pancreático, falando agora a partir de exame, ele vai precisar fazer um exame no início, né? Do tratamento, com a suplementação, o ideal, três meses após, e daí, estando tudo bem anual, né? Agora, o paciente suficiente pancreático, porque a gente, na fibrosis cística, a gente tem uma porcentagem bem menor de pacientes, né? Que não precisam de enzimas nem de suplementação. Mas, é importante falar que precisa avaliar a deficiência desses nutrientes. Eu não sei a Renata, mas assim, até ela pode compartilhar com a gente, mas eu tenho um paciente que é suficiente, ele tem uma deficiência de nutrientes pela alimentação, tá? Com o exame bioquímico ali, com deficiência, a gente faz suplementação também de vitaminas para esses pacientes. E aí, a recomendação para acompanhamento da parte de exame, aí anual, para quem é suficiente, né? A gente não precisa fazer mais do que isso, tá? E eu falo, eu falo para ele, gente, vocês têm que tomar suplemento, falo para os pacientes isso, né? Vitamínico. Tem, mas vamos fazer uma alimentação bacana, né? Não é porque vocês tomam a vitamina que vocês não precisam comer verduras, que vocês não precisam comer frutas, que vocês não precisam comer legumes. Então, a gente tenta conciliar tudo junto, Renata, porque às vezes eles falam, ah, eu estou tomando suplemento, para que eu vou ter que comer? Para que eu vou, né? Então, eles são espertinhos, essas crianças e adolescentes são. Eles são muito espertinhos, né? Então, eu acho que é desafiador também, sim. Mas é essa forma que a gente faz. Acho que é importante, assim, monitorar para a gente identificar também nos pacientes com insuficiência patriática, para ajustar dose, né? Para entender qual a melhor quantidade. Às vezes, a gente tem o uso aqui no estado de São Paulo, nós duas trabalhamos com o mesmo tipo de suplemento para esses pacientes, o mesmo produto para fazer essa reposição. Eu sei que não são todos os estados que acabam tendo esse acesso ou usando o mesmo produto, mas a gente já tem todas as lipossolúveis dentro de uma mesma cápsula. E, às vezes, a gente precisa modular um pouquinho isso. Então, ofertar um pouco a mais de alguma vitamina em específico para o paciente esteja deficiente, né? Então, não tem como a gente fazer isso se a gente não estiver monitorando. E acho que para os pacientes com suficiência pancreática, eles vão ter o mesmo risco de deficiência que qualquer pessoa poderia ter, né? Vitamina D, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas têm essa deficiência. E a gente também não pode muito comparar com pessoas sem nenhum tipo de diagnóstico, porque o Brasil, acho que é uma doença necrônica, progressiva, dependendo do estado em que o paciente se encontra, ele vai ter ali um consumo maior de alguns micronutrientes e que a gente vai precisar monitorar para entender essa demanda, né? A gente sai das lipossolúveis, já pensando nisso das demandas, né? E vai para as vitaminas hidrossolúveis. Como é que é a recomendação delas? Como é que vocês atuam aí em torno das vitaminas de complexo B, vitaminas C? Então, é bem mais tranquilo, né? Porque os pacientes com fibrosa, eles não têm uma deficiência de vitaminas hidrossolúveis. A gente segue as mesmas recomendações para a população geral, que não têm fibrosa cística e através da alimentação a gente consegue. Igual eu falei, existem crianças seletivas, precisam ter outras estratégias, mas é bem tranquilo, assim, né? Acho que eu não tenho muita dificuldade, acho que é uma coisa que eles aderem de uma forma fácil, pelo menos na minha prática clínica. Sim. E para os teus pacientes, eu não tenho aqui comigo pacientes vegetarianos e veganos, aí você acaba fazendo as implementações de vida previdosa. Sim, muitas vezes sublingual e dependendo, às vezes a cada seis meses o médico faz endovenoso, dependendo, tem que ver também qual o valor do exame, né? Como que está a deficiência. Então, depende, mas a gente acaba precisando fazer nesses pacientes. Então, tem, eu acho que duas. E descobrir, sabe como, gente? Só uma curiosidade. Descobrir pelo registro alimentar, eu fazendo um recordatório ali, ela não me falou que tinha virado, mas só tinha vegetais, mas, eu falei, gente, e o exame com deficiência. Eu relacionei as duas coisas, eu falei, hum, essa adolescente, ela está querendo virar. Daí a gente teve uma conversa em caminho com o psicólogo, discutimos em equipe e a gente teve uma conclusão, realmente, que ela estava virando, não tinha falado para a mãe, sabe? Então, você vê como a gente pega coisas assim no ar, sem exatamente a criança falar, né? A adolescente falou, olha, eu virei. Não, foi através mesmo do monitoramento, da avaliação, né? Para ver como é importante o acompanhamento mesmo desses pacientes. Sim. Querendo ou não, né? Acho que aqui a gente está falando dos nutrientes, mas lá na ponta, né? Lá na casa de cada paciente, ninguém come nutriente, né? As pessoas comem alimentos. Exato. E isso vem de preferências, vem de hábitos culturais, né? De conceitos, crenças, enfim. E que sempre que é possível, né? Sempre que é seguro que a gente respeite, acho que a gente deve trabalhar para isso, né? Avaliando se é possível, se a gente não coloca a saúde aí do paciente em risco, mas ter esse cuidado, eu acho que facilita muito, né? Que o paciente se mantenha honesto com a gente, se mantenha respeitando as orientações que a gente faz, que a gente estabeleça um trabalho mais de parceria, né? Mesmo com essa família, com o paciente em si, né? Isso é importante, essa parceria, esse vínculo, né? Tem que ter um vínculo ali. É importantíssimo. Muito bem. A minha última pergunta aqui para você é sobre os antioxidantes, né? Então, a gente tem evidência, a gente fala muito sobre antioxidantes na nutrição hoje em dia, né? Então, a gente suplementa antioxidante, não suplementa, precisa aumentar o consumo, pensando que é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, o que a gente tem de evidência científica, né? Sobre esse assunto. Então, na fibrose, não tem evidência que vá melhorar com suplementação de antioxidantes, mas vejam bem, na prática clínica, a gente sabe que o uso de vitamina E, vitamina Zinco, né? São alimentos, são nutrientes importantes para melhorar a marca dor inflamatória. Então, reduz o estresse oxidativo, reduz as gicais livres, isso é evidente, né? Na fibrose, não tem uso de suplementação, mas eu acho que é válido, sim, de repente, fazer orientação no dia a dia de aumentar o consumo desses alimentos, né? Então, a gente trabalha dessa forma, sim. E não tendo uma recomendação diferente do que a da população em geral, não significa que eles não precisam, de fato, consumir, porque, na verdade, todas as pessoas precisam consumir, né? E via alimento mesmo, a gente tem alimentos muito ricos, né? Nesses compostos aí, em diversos compostos bioativos, não só necessariamente antioxidantes, e a ideia é a gente tentar orientar um pouquinho, né? As pessoas sobre isso, adaptando para a regionalidade, né? Isso. Para que o nosso país é imenso e que a gente tem hábitos muito diferentes, então, fontes diferentes dos antioxidantes, né? Que a gente encontra aí em muitos lugares. Então, volta, quase que a gente encerra a nossa conversa aqui, voltando para o começo, né? Que é, poxa, a gente precisa incluir todos os grupos de alimentos, garantir um hábito alimentar saudável, apesar das diferenças em relação às recomendações nutricionais que a gente precisa estabelecer com esses pacientes, com essas famílias. Perfeito. Manter a qualidade, né, gente? Manter a qualidade da alimentação. Muito bem. Então, encerro mais um vídeo aqui agradecendo a presença da Juliana, agradecendo a atenção de todos até aqui e te convidando para acompanhar os próximos vídeos aqui da nossa série que vai contemplar todo o conteúdo das nossas diretrizes brasileiras de nutrição e fibrosis cística. Espero que você acompanhe o nosso próximo vídeo. Obrigada.